Questão 114. Na família retrovirídea, ou seja, a família dos vírus que possuem RNA como material genético, encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizados pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA, que nem o vírus da gripe. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos, como a gripe comum. Tá certo? Algumas gripes com a 1N1, ela veio de hospedeiros, tá certo? As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Então veja, essa questão foi de 2019, ano passado, e foi meio que uma premonição do que tá acontecendo, né? O coronavírus, ele é um retrovírus, tá certo? É uma das famílias que a gente mais, na ciência, mais teme, né? O vírus da AIDS é um retrovírus, a gripe é um retrovírus, o coronavírus é um retrovírus. E veja que a questão aí, ela já tava meio que fazendo uma profecia, né? Causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. O coronavírus é um retrovírus, tá na família retrovirilha. Então, nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Olha só, veja que tá destacando o tratamento. Essa questão é uma questão de atenção. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais. Então perceba que ele não tá preocupado com a prevenção, ele não tá preocupado de evitar o contágio ou evitar os sintomas, tá certo? Porque quando você trata uma infecção viral, você trata os sintomas. Tudo que você fizer para que não aconteça o contágio ou que não apareçam os sintomas, isso vai ser prevenção. Exemplo de se evitar o contágio, quarentena. Quarentena é um exemplo de prevenção de contágio. E qual é o exemplo de prevenção de sintoma? É a vacina. Como assim? Eu pensei que a vacina era para evitar que você pegasse. Não. A vacina, quando você recebe, você recebe o vírus atenuado ou parte do vírus. E seu corpo vai desenvolver anticorpos contra aquele vírus. No futuro, ou talvez alguns dias depois, ou enfim, quando seu corpo tá imunizado. Se ele vier a entrar em contato com o vírus, ou seja, veja que vai existir o contágio, você vai se contagiar com o vírus. Só que quando o vírus entrar no seu corpo, já houve o contágio então. E começar a se multiplicar, que ele vai tentar causar sintomas em você. Você já tem células de memória que vão produzir anticorpos contra aquele vírus. Então nem dá tempo dos sintomas aparecerem. Isso é o que a vacina faz. Então perceba que a vacina é uma prevenção de sintomas. O que previne contágio, tá certo? É quarentena, é álcool em gel, beleza? Então é máscara. Isso previne contágio. Vacina previne sintomas. Porque vacina, você tá vacinado, mas ela dá a sua imunidade pra caso você tenha se contagiado, você vai aniquilar o vírus rapidamente e ele não vai ter tempo de provocar sintomas. No que basicamente o que mata uma pessoa devido a infecção viral são os sintomas, as complicações que o corpo da pessoa vai ter tentando combater aquele vírus, tá certo? Que vai causar inflamações, febre, produção de muco que pode ir no pulmão, por exemplo. Isso já vai ser uma pneumonia, uma inflamação da mucosa pulmonar e por aí vai. Beleza, então perceba que ele tá falando agora de tratamento. Ou seja, o que é que pode, quais são os avanços tecnológicos para o tratamento. Então a pessoa já pegou o vírus, ela tá com os sintomas possivelmente, já apresentou os sintomas e aí você vai tratar. E perceba que é um retrovírus que ele tá falando. Então vamos pra letra A. Melhoria dos métodos de controle de vetores desses vírus. Não, isso aí seria prevenção de contágio. Então exemplo, se você tem um vírus, por exemplo, o vírus da dengue, tá certo? Qual é o vetor do vírus da dengue? É o Aedes aegypti. Então fazer o controle dos vetores, você tá fazendo a prevenção pra que diminua o contágio. Você não tá fazendo tratamento, tá certo? Tirar água de pneu, não deixar água acumulada, colocar a tela nas janelas. Isso aí é um método de controlar os vetores ou impedir que ele entre. Isso aí é prevenção, não é tratamento. Fabricação de soros mutagênicos para combate desses vírus. O soro mutagênico é um soro que vai causar mutação. Você não quer causar mutação, mutações não vão curar. Pode inclusive piorar a coisa, provocar um câncer numa pessoa ou mutar ainda mais o vírus e deixar ele mais agressivo, por exemplo. Tá certo? O que se fosse fabricação de soros, que a gente chama soros monoclonais, tá certo? Que ajuda tanto pra fazer melhores diagnósticos, como também eles podem ter utilizado em forma de tratamento, tá certo? É bem caro, tanto é que agora há pouco, a semana passada foi a semana, Holanda e Israel conseguiram desenvolvimento de anticorpos monoclonais, tá certo? Aí você pode chamar de um soro monoclonal, tá certo? Mas que é muito caro fabricar, é uma empresa de grande quantidade pra tratar uma pessoa, tá certo? E o ideal é vacina, vacina, apesar que a vacina não é um método de tratamento, né, de prevenção. Mas soro mutagênico, esse mutagênico aqui não, tá errado. Você não quer causar mutações. Mutagênico significa gênese, né, criação de mutações. Você quer sair causando mutações por aí, você vai piorar em vez de tratar a pessoa. Investimento da indústria em equipamento de proteção individual. Isso é na prevenção, né, máscaras, tanto máscara de tecido, máscara também de rosto todo, tá certo? Roupas especializadas, tá certo? Álcool em gel, isso é equipamento de proteção individual, isso é prevenção, não é tratamento. Produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras. Isso aí tá errado, né? Perceba, a produção de vacina que a vacina não evita a infecção, tá certo? Como eu falei, ela evita que o vírus, ele se espalhe no corpo. Ele faz com que o seu corpo, ele reaja rápido, porque ele já vai ter células de memória que foram produzidas porque você recebeu a vacina. Então, mais uma vez, o objetivo da vacina é ensinar seu corpo a produzir anticorpos e deixar na memória do seu corpo esses anticorpos, essas células que são os lipócitos B, de memória, pra que quando o vírus verdadeiro, ele entra no seu corpo, você tenha já isso memorizado e combata com rapidez. Então, ele não vai, a vacina não evita a infecção, ela evita os sintomas, ela evita o espalhamento. Então, por eliminação na letra E, desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desse vírus, justamente. Certo? Vários vírus, como por exemplo o ebola, que é um retrovírus, tem um medicamento que é chamado de endivisir, que ele é um retroviral. O que é que ele faz? O vírus já tá lá, a pessoa já tá com os sintomas, e ele toma esse medicamento, que é o endivisir, e o medicamento impede que o vírus, ele se replique, porque o vírus, ele precisa, o vírus tem RNA, ele precisa primeiro transformar o seu RNA em DNA, pra que esse DNA, ele vá pra célula, pro núcleo da célula, e fique se replicando. Então, o antirretroviral, ele bloqueia esse processo, ok? Então, o antirretroviral serve justamente no tratamento, a pessoa já tá com o vírus, a pessoa possivelmente já tá com os sintomas, né, pra desconfiar que tá com o vírus, ninguém tá sintomático de desconfiar, tô doente. A não ser que você tenha contato com alguém que tenha sido infectado, ok? Mas, perceba que o antirretroviral, ele vai no tratamento, é um tratamento, tá certo? Inclusive, eu acho que foi essa semana também, tá tudo bem fresco, né, tudo fervilhando, o governo dos Estados Unidos, ele já tá protocolando um tratamento com o endivisir, que já tava sendo usado, inclusive, eu acho que foi na Tailândia, ou foi na China, tá certo? Que é um medicamento que foi utilizado, eu acho que, inclusive, abandonado depois, no tratamento do ebola, tá certo? A pessoa já tem o ebola, e era tratado com esse antirretroviral. Beleza? Então, mais uma dica do Enem. No Enem, você tem que encontrar as palavras-chave, o que é que a questão quer? Ela quer o quê? Ela quer que eu responda o quê? Porque perceba que a letra D, tá certo? Muita gente poderia ter, eu tenho certeza que um monte de gente caiu na letra D, por quê? Quando escuta produção de vacina e tal, já pensa em vírus, tinha marcado a letra D. Só que vacina é pra prevenção, ele quer tratamento.